Música 30 anos de surf na escola pública com toda essa comunidade em Santos E foi o amor dessa galera dos anos 30, da década de 30 que fez chegar a gente aqui Nós somos pioneiros na escola do mundo Não havia escola no mundo, nem no Hawaii, nem na Austrália tinha escola de surf Não havia metodologia, nós criamos Nós abrimos as portas para a pessoa da terceira idade, juntamente com o Val, que era cego naquela época O mais importante é que nós tivemos puro amor E foi o amor que construiu essa escola e a manteve até hoje Tudo foi paixão, 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 paixão Então, nós abrimos as portas Hoje nós temos quase 400 alunos de 8 a 80 anos de idade Isso é inédito, não existe no mundo isso E outra, fomos pioneiros na gratuidade, na acessibilidade, na inclusão que se fala hoje Fomos inovadores nas pranchas adaptadas, no mundo E outra, refletimos para o mundo, expandimos as pranchas com doação Nós entregamos as pranchas, doamos metodologia, a nossa expertise Essa é a semente de santos Somos santistas apaixonados pela cidade, apaixonados pelo surf E apaixonados pelo aloha, pelo surf, pelo oceano Quem cura é o oceano E quem cura somos nós que transmitimos para a sociedade Levamos o oceano para lá Para ser aceita tem que entender o que é o surf Chega aqui e a gente tenta colocar para a água E aí, como que foi? Nossa, espetacular Delícia Comemoração aos 30 anos da escola Nossa, revigorante Eu sou mãe do Rafael O Rafael aqui chegou na cadeira de roda Primeiro ele estava desenganado a nunca andar O Rafa chegou aqui com o formato da cadeira Perna esticada, braço, braço, cabeça Com uma semana eu vi meu filho engatinhar aqui Com oito meses, flor Meu filho de pé, maravilhoso Eu gritava, Deus, obrigada Mudou a vida do meu filho, né? Deu os passos do meu filho O não virou sim Eu sou a mãe mais feliz do mundo Aqui é a sua segunda Sentimento de realização Mas ao mesmo tempo pensando que esse é o momento de expandir A expansão é o que faz a gente As pessoas acreditam em você e acreditam nos projetos A gente tem que expandir Expandir o amor, expandir o aloha Então essa é uma oportunidade única De que a gente pode aproximar pessoas que tem o poder de transformar vidas Nós fazemos a nossa parte aqui E super, super, super feliz Porque o surf passou por tantas dificuldades Tanto estigma, tantas coisas que eu venho dessa época E lembrar sim que isso foi um marco de resistência no Brasil Gratuidade não se faz no mundo No surf Tudo é muito caro E aqui nós podemos oportunizar a esperança de ser feliz através do surf Gratuitamente, isso é muito legal O surf tem uma história esportiva enorme, né? E a história do esporte em Santos se confunde também com a história da escola de surf Vale todo o esforço que nós temos O que o Cisco tem, o amor que ele dedica a essa escola E toda a equipe da Semes e da Prefeitura Que todo mundo faz um esforço muito grande para que isso aconteça para o cidadão O que o Cisco tem, o que o Cisco tem, o que o Cisco tem, o que o Cisco tem